Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho, eu sou o Guilherme e eu sou o Ronen e aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala Tanquinho e Tanquinha, esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então é muito legal porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão conjaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show! Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje, a gente traz o médico Dr. José Neto aqui no podcast. Ele é médico nefrologista, clínico também, e já esteve aqui no nosso podcast uma outra vez. Daquela vez, a gente falou sobre medicina baseada em evidências e eu recomendo que você escute o episódio. É o episódio 19 do nosso podcast. Hoje, a gente vai falar sobre alguns outros assuntos e acho que vai ser bem legal. Tudo bem, Neto? Opa, Guilherme! Tudo bem? Tudo bem, Rony? O maior prazer estar aqui com vocês de novo. Opa, Neto! Tudo bem? Espero que seja tudo bem com quem está nos ouvindo agora também. E um dos primeiros assuntos que a gente gostaria de tratar com você diz respeito a uma pergunta que a gente recebe bastante, seja por e-mail, seja nas mídias sociais. Ela apareceu nesses dias, agora há pouco. Acho que você até respondeu essa pessoa lá nos comentários do Instagram, se não me engano. A questão que a pessoa levantou, no caso o nosso leitor Bruno, foi eu preciso controlar o meu excesso de carne porque o meu ácido úrico foi de 9. Então, a gente queria, o seu input, queria saber se é realmente necessário controlar a carne para melhorar esse número do ácido úrico, se esse número é realmente elevado e perigoso. Enfim, dar o seu parecer com relação a esse ponto que o leitor Bruno levantou na nossa postagem. Eu recebo essa pergunta, Rony, com uma relativa frequência e eu lembro especificamente dessa pessoa que falou, inclusive, desse número 9 e isso me chamou a atenção porque é mais ou menos o valor do meu ácido úrico da última vez que eu cheguei a fazer, isso já tem algum tempo e eu respondi bem-vindo ao clube. Porque, na realidade, é o seguinte, a gente conversou muito no último episódio sobre desfecho clínico e desfecho substituto. Desfecho clínico, relembrando, é aquilo que importa para o paciente. Então, no caso, em questão seria ter gota, ter cálculo renal, que é aquela coisa que efetivamente está incomodando o paciente. E o desfecho substituto é uma variável, normalmente fisiopatológica, que você tenta predizer um desfecho clínico. Ah, o sujeito tem um ácido úrico mais alto, ele tem uma maior probabilidade de ter gota, por exemplo. Então, ter o ácido úrico isoladamente elevado não necessariamente significa ter uma doença. Do mesmo modo, você pode ter um ácido úrico relativamente baixo e ter uma doença que está associada ao ácido úrico. A coisa não é tão simplista, não é tão linear como as pessoas querem crer. De onde que vem essa história que relaciona o consumo de carne ao aumento do ácido úrico e, em consequência, às doenças associadas a ele? O ácido úrico é um metabolismo, é um metabólico das purinas, que estão ali fazendo parte do DNA. Então, tudo que é bicho, de maneira geral, em última análise, ele tem essa questão de formar ácido úrico pela via de metabolização que ocorre. Não vou entrar nesse mecanismo que é algo complexo, eu acho que é completamente desnecessário nessa nossa conversa. Mas o fato é, sempre isso se quis crer que, em função dessa lógica, que era uma verdade, que caso eu parasse de comer isso, necessariamente eu reduziria minhas crises de gota. Isso foi o que eu aprendi na faculdade de medicina e, até muito pouco tempo atrás, é aquilo que eu acreditava. Quando eu efetivamente passei a estudar nutrição, entre outras demandas, eu fui estudar gota e a relação da nutrição. E a literatura, nesse sentido, ela chega a ser ridícula, de tão pobre, nesse sentido. Mas a gente não tem nenhum trabalho decente que consiga afirmar que eu retirando a carne, eu vou reduzir necessariamente aquilo que importa, que são as crises de gota ou a formação de cálculo renal. E nos últimos anos tem sido cada vez mais estudado o metabolismo da frutose. E a frutose, que a principal fonte dela é o açúcar, a gente sabe que anda de braço dado com a síndrome metabólica e cada vez mais tem se colocado a gota como uma manifestação da síndrome metabólica. Eu também não tenho grandes trabalhos que me confirmem isso que eu vou dizer para vocês, mas é algo que eu vejo na minha prática clínica. Aqueles pacientes que têm síndrome metabólica e que apresentam uma gota e que eu consigo mexer na alimentação deles, normalmente utilizando uma dieta de baixo carboidrato pautada em comida de verdade, normalmente eles reduzem as crises de gota, independente da variável ácido úrico, que é algo nessa questão aí muito mais coadjuvante do que protagonista. Sim. Sim, estou ouvindo. Ah, perfeito, então. Então a gente retoma um pouquinho do que a gente falou da outra conversa da questão dos desfechos substitutos e dos desfechos clínicos, né? Se a crise de gota diminui, o exame do ácido úrico não deve ser um motivo de preocupação, né? Pelo menos não isoladamente, sabe, Guilherme? O grande problema é você olhar para o exame de forma completamente isolada e numérica, matemática. Uma coisa é um sujeito com ácido úrico de 9 e que está tendo crise de gota. Ah, isso merece tratamento, inclusive a gente entra nessa situação com drogas que são redutoras desse ácido úrico. Mas eu não estou usando o remédio para necessariamente reduzir o ácido úrico. É como se a redução do ácido úrico fosse uma consequência. O que eu quero mesmo é reduzir o desfecho clínico. A maioria das pessoas pensa de forma linear no desfecho substituto como sendo igual à doença. E não é assim. O sistema biológico é muito complexo. Não dá para a gente ficar preso nessas nuances, senão a gente acaba comendo gato por lebre. Certo, certo. Eu lembro que um dos comentários que eu vi você falando, né? Que eu li, é que achei muito perspicaz que você mencionou que o exame sem sintomas é só um número. E é isso que a gente pode concluir? Que o exame desprovido dos sintomas é algo a ser, digamos assim, analisado, porém não necessariamente tratado? Isso é algo que eu acho que muitas pessoas têm dúvida. Porque elas se sentem ótimas, perdem peso, às vezes, numa alimentação low carb, com jejum, com alguma alteração de estilo de vida. Porém, perdem um monte de exame, aí um ou outro está fora dos valores de referência do laboratório e a pessoa fica desesperada. Então, o que a gente pode tratar um pouquinho nesse aspecto de como ler os exames, do que pensar, de como pensar esse processo? Se tem uma coisa, Guilherme, que eu lembro muito claramente, e que isso eu não posso dizer que não me foi ensinado durante o período de faculdade, é que exame é propedeutica complementar. Então, ela complementa uma anamnese bem feita, que é aquela conversa que a gente tem com o paciente, e um exame físico bem feito. É a partir disso que eu trabalho com quais exames eu vou solicitar, e aí sim, quando eu peço um exame, eu já tenho que necessariamente estar pensando o que eu vou fazer com aquele exame se ele vier positivo ou negativo. não é sair pedindo muito exame que você vai ter mais segurança, muito antes pelo contrário. As pessoas, elas acreditam, e isso eu não estou falando só dos leigos, não, os profissionais também, muitos deles acreditam de forma completamente cega nos exames. O exame é como se fosse um mapa, um mapa que falha. Olha, eu fiz uma live semana passada, que eu fiz essa analogia para guidelines, mas isso serve também para exames. A gente, quando está trabalhando com os exames, a gente tem que usar ele do mesmo jeito que eu uso o Waze. Eu não posso confiar cegamente no Waze, senão, às vezes, ele vai te colocar numa situação, às vezes, até perigosa, delicada. Aquilo aí tem que ser uma bússola, e não o destino final. Os exames laboratoriais, os exames complementares de imagem e tudo mais, eles são muito bem-vindos, mas o problema é que a gente está usando para mais, no meu modo de ver, nós estamos chegando em algo que é conhecido atualmente como overdiagnosis, que não tem uma tradução muito legal para o português, mas é aquele diagnóstico demais, aquele diagnóstico para mais, que é um diagnóstico, em teoria, correto, mas que ele tem um risco de dolo muito maior do que de benefício. É aquele nódulo de tireoide que você achou que não estava procurando, é aquele nódulo de suprarenal, é alguma alteração textural de qualquer órgão, é uma alteração da glicose, é uma alteração da pressão, e às vezes, não, mas pressão alta não é ruim? Poxa, se você pegar um senhor de 90 anos, que tem uma pressão de 15 por 9, talvez tratá-lo seja pior do que não tratá-lo, porque o tratamento, ele tem risco. Ele pode ter, por exemplo, uma queda da pressão súbita, cair no chão e quebrar a perna. Só que, normalmente, a gente está tão cego com relação a fatores de risco, a exames alterados, que a gente trata o número. E o grande erro está aí. A gente não trata número, a gente trata gente. Então, a partir do momento que nós, profissionais de saúde, e os próprios pacientes, caírem a ficha com relação a isso, que é uma coisa simples, mas não necessariamente fácil de entender, porque são anos e mais anos sendo catequizados num cenário diferente a esse, essa é uma das coisas que eu bato tanto no meu dia a dia, tanto dentro do consultório, quanto nas redes sociais, tentando disseminar uma ideia, que é uma ideia filosófica, mas que tem todo um pragmatismo por trás dela. Nossa, com certeza. Isso me faz lembrar da chamada Lady Goodhart, que era um economista inglês, e ela é dita, na sua versão popular, que quando uma métrica passa a se tornar um alvo, algo a ser otimizado, ele para de ser uma boa métrica, quando ela se torna um objetivo. O que ele quer dizer, basicamente, quando a gente fica muito focado em acompanhar uma medida, como, por exemplo, nesse exemplo, poderia ser o ácido úrico, que poderia ajudar a medir e a complementar a análise de uma situação, e a gente fica obcecado em abaixar o valor dele, por exemplo, a gente para de observar a realidade concreta que se apresenta por trás daquela métrica, que ela deveria ajudar a complementar. Lembra também o caso dos últimos décadas, em que a gente tentou abaixar o colesterol com o uso de estatinas e esqueceu de olhar, esqueceu entre aspas, de olhar os desfechos clínicos. A gente passou a usar as métricas como objetivos e esqueceu dos desfechos clínicos nesse caso. Perfeito. Para mim, perfeito. Inclusive, eu gosto muito de usar, e usei na aula que eu dei na Tribo Forte no final de semana retrasado, se eu não estou enganado, que a gente, eu gosto muito do Mark Twain, o Mark Twain tem uma frase que eu acho icônica que ele diz, que para quem tem um martelo, tudo vira prego. E o que que virou? O receituário do médico virou o martelo. Então, ele pede exames, manda remédio e esquece muitas vezes de cuidar da raiz. Então, vendo sobre um outro prisma, é exatamente isso que você acabou de descrever. A gente está deixando de utilizar uma bela de uma ferramenta, por quê? Porque você está usando ela de maneira errada. Não dá para você usar martelo para serrar a árvore. Perfeito, sem dúvida, tem que ter a ferramenta, você tem que ter a ferramenta, tem que saber utilizar ela e utilizar nos momentos certos. Senão, como você bem falou, se você tem martelo e quer cuidar de tudo, o martelo, você pode até acabar quebrando algumas coisas cuja ferramenta específica não era o martelo. E ainda põe culpa no martelo, né? É, ainda põe culpa no martelo ou na coisa que era muito frágil. Exatamente. Neto, só para a gente, então, dar, assim, um resumo da ópera no assunto que a gente iniciou a respeito do ácido úrico e da gota, você poderia explicar, assim, resumidamente, o que é o ácido úrico, né? Isso que as pessoas falam, ah, estou com o ácido úrico elevado e quais os sintomas dele e aquela velha história, você já até passou também, já falou sobre isso até aqui, que é se a carne causa ou não isso e se uma dieta low carb ou cetogênica pode ajudar ou atrapalhar. Até você também já falou sobre isso, eu só queria, então, um resumo, assim, para quem está ouvindo a gente fechar essa informação de uma vez, assim. Então, resumidamente, o ácido úrico é um produto de degradação das purinas que estão presentes, normalmente, em compostos de origem animal e ele é um marcador de algumas doenças, por exemplo, a gota, que é o depósito de ácido úrico na articulação. Então, em função disso, muita gente pensa, poxa, se tem ácido úrico alto e está tendo gota, se eu cortar aquilo que tem ácido úrico em última análise, eu vou resolver o meu problema. Só que, num sistema complexo como é o biológico, nem sempre as coisas acontecem dessa maneira. Eu tinha posicionado que a literatura é extremamente rasa nesse quesito, eu tenho muito pouca evidência robusta, mas eu tenho, além de estudos que refutam essa ideia de que comer carne vai ser diretamente relacionado ou associado com as crises de gota, existe essa outra linha de pesquisa que fala a respeito da frutose como sendo, talvez, um mediador e a frutose também por outra via gera ácido úrico. O fato é, a gota, aparentemente, ela é um dos braços da síndrome metabólica e, definitivamente, a dieta de baixo carboidrato, a dieta low carb, ela consegue minimizar o estrago da síndrome metabólica em algumas situações até reverter a doença. E o que eu vejo atualmente no consultório é que aquela pessoa que chegou com sobrepeso, às vezes com ou sem diabetes, hipertensão, deslipidemia e gota também, com uma dieta mais rica em carne, aparentemente, ela vai melhor e não pior. Agora, eu não consigo cravar baseada na evidência atual de que XYZ, isso eu estou falando em relação a alimentos, que um ou outro seja necessariamente a causa da gota. Mas, aparentemente, comida de verdade, e aí, leia-se, bicho e planta, está muito menos relacionado no meu modo de ver do que açúcar e farinha. Perfeito, perfeito. E acho que, assim, ficou bem condensada a informação para quem ouvir só essa parte já vai conseguir entender perfeitamente a sua opinião sobre esse tema. E para essa pessoa, no caso, o Bruno, a gente respondeu para ele para ler os seus posts, porque lá você conta um pouquinho mais também, você fala um pouco disso nas mídias sociais e até no seu blog. Então, a gente já acabou de falar agora sobre exames sem sintomas, é só um número, que você acabou de falar bastante, você e o Guilherme. Então, a gente queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse movimento Less Medicine. O que ele é? Por que ele é importante? A gente sabe que você incentiva bastante isso e muita gente não conhece essa expressão. Na realidade, alguns movimentos com essa bandeira do Less Is More, do menos é mais, vem crescendo muito nos últimos anos. Dentre elas, além do citado, o Slow Medicine e aquele que eu participo mais ativamente que é a Choosing Wisely. Então, eu consigo falar um pouquinho mais, mas no fundo, no fundo, o arcabouço é o mesmo. É você defender, fazer menos com mais, evitar terapêuticas ou propedeuticas que sejam desnecessárias ou potencialmente danosas para o paciente, aumentar a conversa, o diálogo entre paciente e profissional de saúde. Então, essa iniciativa do Choosing Wisely, ela nasceu em 2012 nos Estados Unidos dentro da sociedade de clínica médica junto com uma organização não governamental chamada Consumer Reports e que é dos pacientes. E, na realidade, o que eles conseguiram, para mim, o grande pulo do gato deles foi, ao invés de criticar as condutas que vinham sendo feitas, eles fizeram com que os próprios profissionais colocassem o dedo na ferida. Então, sociedades, hospitais, clínicas, de maneira geral, o que aparece mais são as grandes sociedades, elas fazem uma reflexão com seus associados daquilo que não deve ser feito e não o que deve ser feito. Então, nisso você descobre, faz uma reflexão bem legal a respeito de vários tópicos de que se aquilo ali realmente é mais potencialmente benéfico do que doloso para o seu paciente. dessas reflexões normalmente saem algumas listas de recomendações, há normalmente listas com cinco recomendações e eu fui quem capitaneou isso dentro da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Ano passado a gente lançou essas recomendações, elas estão, eu tenho tanto no meu site quanto tem no site da Sociedade Brasileira de Nefro e a cada dois anos a gente tende a reviver esse assunto e está rediscutindo a respeito se aquelas recomendações devem ser mantidas ali ou se devem ser trocadas. Então é mais ou menos isso aí. Ah, excelente. É uma forma também de se evitar o intervencionismo em excesso, né? De que às vezes nas profissões de saúde em várias profissões em que o profissional acaba tendo a ação de dirigir uma conduta para a pessoa que vai lá parece que a gente tem um certo ônus uma certa expectativa de que sempre algo seja feito que é muito difícil o paciente entra lá e o médico fala não, continue tudo como está sempre tem muitas vezes um viés nutricionista médico ou o que for ah, e se você mudar isso? E se você fizer isso? E esse outro remédio? Esse outro suplemento? E acho que ter em mente essa consciência de que muitas vezes parar de fazer algumas coisas pode ser importante muda um pouco desse viés acho que é uma medida bem importante nesse sentido. Guilherme, eu tenho uma frase que eu carrego comigo que é o seguinte fazer tudo pelo seu paciente não significa fazer tudo com seu paciente então isso é algo que todo profissional da saúde deveria refletir porque no afã na maioria das vezes de ajudar você pode estar prejudicando então nunca essa é a minha visão e é uma visão hipocrática do pai da medicina a gente tem que primo nonociere ou seja primeiro não lesar se eu não sei se algo tem maior probabilidade de fazer bem do que mal é melhor eu não fazer só que se incomoda né o médico tem aquela percepção de não estar fazendo alguma coisa e normalmente no mundo onde o tempo é cada vez mais escasso tenta-se alicerçar as condutas em mais exames em mais remédios mesmo que não haja nenhum tipo de evidência sustentável para dizer que aquilo ali vai ser benéfico ou potencialmente benéfico para aquele paciente ah perfeito acho que foi um ótimo resumo muito bem colocado exatamente dessa questão né de como você antes não lesar sempre levar em consideração os efeitos colaterais que bom todas as intervenções e tratamentos tem e é muito muito bacana ver surgindo essa consciência e ela sendo propagada por meio de movimentos como esse nesse aspecto Neto você mencionou antes da gente gravar você está atendendo numa clínica agora em Belo Horizonte que você está capitaneando um novo projeto e como que você percebe essas mudanças essa diferente mentalidade na hora de implementar as práticas na sua clínica ou se não mudou porque você já usava isso quando atendi os pacientes como que está sendo no dia a dia na realidade esse sonho que hoje virou realidade nasceu há pouco mais de um ano de uma conversa minha com dois amigos e que viraram acabaram virando meus sócios e me chamaram principalmente por conhecer meu trabalho e eu enxerguei naquele projeto uma possibilidade de maximizar o bem que eu já conseguia enxergar que eu estava fazendo dentro do meu consultório então ao invés de montar uma clínica de diálise que é aquilo que existe no mercado te montou uma clínica de nefrologia com foco em prevenção e eu entro muito nessa questão da prevenção porque se a gente voltar lá no início do podcast o que que importa para o paciente não é ter o exame bom é não progredir a ponto de precisar por exemplo de diálise então se eu conseguir retardar a evolução dele para diálise ou se eu conseguir retardar que ele tem uma nova crise de cálculo renal no fundo é isso que importa pode ser difícil pode ser pesado pode ser muitas vezes simples sem ser fácil mas eu acho que é nossa obrigação dar respaldo para o paciente definir mesmo que ele não queira seguir exatamente aquilo que você propõe como sendo o ideal então nessa linha a gente conseguiu capitanear muita gente boa multiprofissional nutricionista enfermeiro assistente social psicólogo e lá a gente tem feito aquilo que a gente costuma chamar de a casa do paciente renal então não mais um local onde o sujeito procura porque ele precisa fazer diálise não ele pode até vir a precisar isso é uma evolução às vezes inexorável por N razões mas o que nós defendemos é ter um local onde ele seja visto como pessoa que ele seja ouvido que ele seja respeitado os seus desejos que ele tenha os seus valores e preferências valorizadas na acepção da palavra não simplesmente dizer da boca para fora que você está pensando sim no paciente não você tem que demonstrar através de atitude diária eu tenho um caso que aconteceu recentemente lá que eu fiquei muito emocionado porque não me envolveu eu vi que a coisa está crescendo lá dentro uma senhora que por acaso estava fazendo diálise lá na clínica para quem não sabe o paciente que faz diálise usa um cateter quando ele não tem um acesso definitivo e esse cateter você tem que ter muito cuidado com ele por causa de infecção e ela virou para a enfermeira e falou olha eu estava doida para lavar o cabelo fiquei muito tempo internado e normalmente o que ela escutaria da enfermeira não pode não pode porque você tem um cateter o que essa enfermeira fez conversou com a gerente da clínica elas conseguiram um salão de beleza lá perto da clínica a paciente foi voltou a seguir ela refez todo o curativo fez a sepsia e pergunta para a paciente o que que significou para ela então isso me deixa muito 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 satisfeito eu estou extremamente grato por estar fazendo parte disso e eu tenho certeza que isso ainda vai vocês vão escutar muito a respeito dessa dessa clínica dessa metodologia que a nefroclínica está trazendo para o mercado com certeza Neto esse tratamento bem pessoal bem humanizado faz toda a diferença acho que muitos serviços muitos serviços mesmo estão evoluindo para essa questão de ser o mais humanizado possível e não mais aquela coisa mecânica que nem você falou isso daí com certeza agrega muito para a vida dos pacientes ter mais conforto faz toda a diferença e provavelmente essa mulher que foi para o salão não vai esquecer disso nunca mais da vez que ela estava lá na clínica levaram ela para o salão para ela conseguir tomar o banho às vezes vai conversar com outra pessoa que passou pela mesma situação mas não teve a mesma oportunidade de uma certa maneira Rony é mais ou menos o que a gente vem discutindo o tempo inteiro é não ficar olhando só para o ácido úrico é não ficar olhando só para o catéter atrás dali tem uma pessoa e se você se coloca como sendo o seu mote o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa seja isso uma coisa puramente técnica seja isso um abraço eu, Neto acredito piamente que isso cura eu acredito que isso faz a diferença vocês estão escutando isso de uma pessoa que valoriza absurdamente o técnico que é um profundo estudioso de ciência de nada vale a ciência se não tiver olho no olho escuta empática vontade efetiva de ajudar é isso que faz toda a diferença não adianta você ser um PHD doutor de Harvard se você não olhar no olho do seu paciente e falar assim o que eu posso te ajudar incrível isso me lembra de uma frase do Carl Jung que eu gosto bastante que fala para você basicamente conhecer todas as técnicas e saber todos os procedimentos mas no fim das contas ser apenas uma alma humana olhando outra alma humana acho que isso resume muito bem essa relação que você trouxe agora para a gente muito bonito muito verdadeiro Guilherme e olha que curiosidade interessante na entrada da clínica a gente estava ah vamos o que nós vamos fazer nós fizemos um hall bem legal agradável e tal e nessa de discutir o que nós vamos plotar nos elevadores porque o elevador você sai do elevador você está dentro da clínica são dois elevadores e um deles tem uma imagem muito bonita que remete a Minas Gerais a Belo Horizonte e na outra está plotado exatamente essa frase que você acabou de descrever do Carl Jung que diz que você realmente tem que estar preocupado com a parte técnica mas não dá para a gente ficar olhando para isso de forma isolada a pessoa que olha exclusivamente para a técnica está errada do mesmo jeito que a gente não vai ficar só olhando para a pessoa então conheça todas as teorias domine todas as técnicas mas ao tocar uma alma humana seja apenas outra alma humana exprime de forma magistral aquilo que a Nefroclínicas quer levar não só para os seus pacientes mas para o Brasil e quiçá para o mundo certo Neto e antes da gente mudar de assunto tem site a Nefroclínicas algum contato para o pessoal que ouviu e se interessou tem sim tem sim www.nefroclínicas.com.br a gente fez uma página inicialmente para mostrar que a gente existe e tal e agora nós estamos em fase de criação do site propriamente dito onde vai ter muita informação no Instagram a gente já tem muita coisa sendo publicada com relação a conteúdo com foco muito no paciente renal coisas que são de muita ajuda orientações com relação a alimentação com relação algumas patologias a prevenção de doenças relacionadas à doença renal então acho que quem tem interesse no tema pode se beneficiar muito com esse conteúdo gerado perfeito perfeito e vai ficar linkado aqui no texto também tanto o Instagram quanto o site da Nefroclínica e mudando um pouquinho de assunto clínicas tá certo clínicas se não acaba não achando tem que deixar claro ainda mais para quem está só ouvindo e não está lendo isso daqui fazendo uma reviravolta mudando um pouquinho de assunto às vezes quando a gente fala em dieta cetogênica em cetose corpos cetônicos algumas pessoas ficam com medo e dizem ah eu tenho medo de cetose ou dos corpos cetônicos porque eu ouvi dizer que esse tipo de coisa prejudica os rins inclusive eu já ouvi isso em consulta da boca de profissionais que não seria legal a cetose ou a dieta cetogênica não seria legal privar os corpos muito de carboidratos porque senão você corre o risco de entrar em cetose e cetose e corpos cetônicos são prejudiciais para os rins e por que que esse medo essa afirmação é infundada por que que você não precisa ter medo se você é um adulto saudável na realidade primeira coisa eu falo que toda segunda-feira eu costumo fazer perguntas e respostas no instagram e surgem algumas perguntas que eu falo assim gente do céu onde que esse povo arruma tanta criatividade e normalmente os leigos que estão trazendo isso eles não criaram provavelmente eles escutaram algum dito profissional falando aquela besteira é pra começar corpo cetônico é simplesmente vamos pensar eu vou explicar aqui de uma forma mais tranquila pro leigo que eu acho que é o público de vocês conseguir entender é uma forma de um substrato de energia como se eu tivesse mais ou menos um carro flex o carro flex ele roda a gasolina e a álcool pois é o nosso corpo ele roda ou a carboidrato e aí basicamente glicose ou a gordura e a principal fonte de energia uma das principais fontes de energia provenientes da gordura são os corpos cetônicos a grande confusão no meu modo de ver vem com relação a estar em cetose nutricional versus a doença chamada cetoacidose onde fizeram uma analogia que eu achei sensacional que diz que se cetose fosse uma marola a cetoacidose seria um tsunami então quando que a cetoacidose aparece? ela vai aparecer numa situação onde falta insulina então ela é frequente no diabético tipo 1 que é aquele sujeito que a glicose só porque ele não produz insulina e agora em alguns pacientes diabéticos tipo 2 com o uso de uma classe de drogas mais novas que são os SGLT2 eles também podem ter essa cetoacidose mas em termos numéricos quando a gente fala em cetose nutricional eu estou falando ali vou falar em números isolados 2 3 a cetoacidose a gente está falando de 15 quiçá 20 ou seja eu estou falando de números 7 10 vezes maiores do que aquilo que aparece numa cetose nutricional e quem já fez um experimento de tentar fazer uma dieta cetogênica e monitorizar corpos cetônicos sabe o quão é difícil fazer esse número subir então ter medo de corpo cetônico principalmente quando o medo é o rim é algo que eu consigo ter dificuldade de imaginar o porquê de onde saiu uma ideia tão mirabolante tão sem sentido com certeza Neto eu também sempre me divirto com as perguntas que surgem nas perguntas e respostas e eu sempre fico muito assustado porque as pessoas falam por que que essa conduta absolutamente normal e esperada e tranquila do tipo comer carne e vegetais não vai fazer mal desse jeito como se o ônus de defender uma conduta tipo uma alimentação com comida de verdade recaísse sobre quem defende isso e não sobre quem está propondo a alternativa uma diretriz completamente mirabolante também tem esse viés que é muito engraçado de ver e a galera é muito criativa mesmo na verdade né Guilherme eu acho que o grande problema começa lá atrás nós eu falo nós todos quando passamos na nossa escola a gente tem a matéria lá ciências a gente não estuda o que é ciência como pensar cientificamente então coisas básicas do tipo olha eu não consigo provar um negativo eu jamais vou provar que algo não faz mal o ônus da prova está em se mostrar que algo faz bem ou faz mal então pensando do ponto de vista evolutivo comer bicho e planta não me parece algo que seja lesivo então nós não estaríamos aqui né até considerando que a medicina as ciências da saúde de modo geral elas cresceram muito foi no último século poxa se não fosse essas coisas básicas do tipo comer comida dificilmente a população teria crescido a números tão espantosos quanto chegou hoje com certeza né tem uma coisa que eu li no livro do Nassim Tala se não me engano que se você quer ir contra a maior prova que a gente tem né que é a prova do tempo então é você que tem que provar que tá certo né que o seu argumento tem fundamento e não o contrário no caso esse episódio que eu citei com relação da cetose foi porque minha mãe foi em uma consulta com um médico e ela falou que estava em jejum e isso era por volta das 11 horas meio dia mais ou menos e aí ele ficou super alarmado ele falou nossa mas toma cuidado é perigoso porque o jejum pode fazer mal pra você faz mal pro estômago ficar muito tempo sem comer e ela falou ah e o que você acha de dieta low carb cetogênica aí ele falou ah não não nossa porque aí isso que eu falei né estar em cetose é prejudicial pros rins também então quer dizer já low carb e jejum faz mal pros rins pro estômago faz mal pra tudo né eu vou fazer aqui uma meia culpa porque eu sempre fui um cara muito estudioso cansei de ser primeiro aluno da classe e tal não sei o que na época de colégio sempre fui um bom aluno na faculdade bom até 5 anos e meio não seria nada absurdo alguém chegar com esse discurso no meu consultório e eu repeti exatamente isso que esse médico falou porque que a gente foi ensinado e isso foi ratificado pelo senso comum de que essas bobagens que são ditas são verdades então eu digo que eu já estudava medicina baseada em evidência há pelo menos 10 anos quando me foi apresentado a low carb e ela me ajudou demais a separar o joio do trigo e ver realmente o que que era verdade o que que não era mas ela me fez mais humilde falei cara tudo que eu acreditava que eu sabia eu não sabia eu era o médico que mandava o sujeito comer menos gordura eu era o médico que achava que proteína era lesivo pro rim que comer carne dava crise de gota e eu era o médico era o médico que como pessoa física eu fiquei diabético e eu não era um profissional qualquer já tinha o meu respeito eu tinha o meu sucesso profissional mas como a medicina como um todo eu não conseguia tratar doença crônica por quê? porque eu tava tratando errado então sair dessa matrix depois que você sai fica claro fica óbvio você fala assim como é que esse sujeito falou uma bobagem dessa mas normalmente ele não falou por mal e no meu modo de ver o grande erro é você ver um resultado e não se dar o mínimo trabalho de chegar e falar assim como é que você fez isso? de onde você tirou? deixa eu estudar ter essa humildade é algo que definitivamente não é uma coisa tão frequente no meio médico eu frequento há pelo menos 20 anos até mais né eu tenho informado quase isso há 25 anos eu frequento esse meio e o médico não é treinado pra ser humilde e isso é muito ruim porque o paradigma máximo da ciência é o ignoramos ou seja nós não sabemos se você já acha que você sabe tudo se aquilo ali tá errado sua chance de descobrir essa mentira fica próxima de zero sim sem dúvidas Neto eu não sou formado em medicina mas também há pouco tempo atrás acreditava em muitas outras coisas diferentes que a gente publica divulga hoje em dia no site que fala aqui nos podcasts eu também falei minha mãe isso daí é o que o pessoal aprende eles aprendem até tem podcasts que a gente já gravou falando justamente sobre a formação do médico e assim que é aprendido então ele tá repassando a informação que ele sabe minha mãe não ficou discutindo com ele óbvio que não pelo contrário eu fico em casa trabalho de convencimento de anos falando de low carb jejum que é ok faz bem ela vai beneficiar vai emagrecer e aí uma consulta dessa ela já chega em casa alarmada ele falou isso não é verdade você não acha que pode ser eu falei não hein calma escuta nossos podcasts entre lá no eu falei vou perguntar isso daí pro doutor José Neto que é nefrologista como é que ela chama? aqui estamos é Cláudia dona Cláudia deixa eu falar uma coisa com a senhora continua fazendo sua dieta baseada em comida de verdade com pouco carboidrato e não tem problema fazer jejum fica tranquila tá a senhora não vai morrer por causa disso perfeito tá dado o recado então muito bom Neto obrigado mais uma questão brilhantemente respondida muito bom muito bacana se a sua mãe escutar os podcasts eu acho que vai ser muito positivo que hoje eu fiquei muito feliz que a minha mãe finalmente começou a escutar os podcasts que ela tem uma certa dificuldade com a tecnologia o podcast tem que baixar e não sei o que ela não tinha muito o jeito mas ela começou a procurar alguns acho que ela começou com o da genaína do câncer e agora tá viciada tô ouvindo todos e elogiou e eu fiquei super feliz assim porque ela ela leu os textos de vez em quando mas agora que ela começou a escutar realmente os profissionais falando né parece que tem também aquela coisa do santo de casa que não faz milagre aí ela tá muito muito empolgada então eu fiquei super feliz e eu acho o máximo a gente poder trazer profissionais tão bons aqui pra bater esse papo com a gente e ajudar a difundir essa mensagem então obrigado neto também obrigado mãe por estar escutando a gente como é que sua mãe chama Guilherme? Helenice Helenice Dona Helenice o mesmo serve pra senhora comer comida de verdade carne ovos queijo quanto a senhora quiser com vegetais frutas mesmo as frutas se forem mais doces com parcimônia caso a senhora não tenha uma doença relacionada a ser metabólica tá de ótimo tamanho tá o que faz mal são três coisas açúcar farináceo industrializado se a população se convencesse disso a gente estaria com 90% dos problemas resolvidos excelente neto excelente e é muito bacana que eu acho que muito da nossa conversa hoje revolveu ao redor de falar de hábitos saudáveis né igual desses da alimentação esses hábitos como mover o corpo dormir bem enfim todas as coisas que vieram e passaram pelo teste do tempo como a gente falou um pouquinho da perspectiva evolutiva e tal e uma coisa que nossos leitores e ouvintes do podcast adoram saber são os hábitos saudáveis dos nossos entrevistados então queria saber neto quais são alguns hábitos saudáveis que você tem no seu dia a dia podem ser relacionados à alimentação ou qualquer outra coisa mas que você sente que te ajudam a ter uma vida melhor eu na última palestra que eu que eu montei que esse é o médico que eu quero para mim eu cunhei o termo quebra-cabeça da saúde onde eu coloco quatro peças que são fundamentais para quem está querendo alicerçar uma boa saúde primeira é alimentação com hidratação ou seja eu procuro comer comida de verdade por ter sido diabético eu faço uma dieta mais voltada para o baixo carboidrato mas vocês vão me ver eventualmente comendo uma batata e eventualmente comendo um doce ou tomando uma cerveja porque eu acho que isso faz parte da vida não é a exceção que vai me matar tento tomar bastante água ao longo do dia eu gosto muito de água com gás põe um limãozinho então eu tento estar bebendo ali próximo daqueles famosos dois litros por dia nada calculado de forma exata com relação a atividade física eu agora com o consultório mais próximo de casa eu caminho para ele são cerca de 20 minutos para ir 20 minutos para voltar e malho três vezes por semana há pelo menos cinco anos num local chamado Efeito Personal aqui em Belo Horizonte que é um estúdio onde eu sou super bem atendido e consegui melhorar muito em termos de condicionamento físico mental associado a isso ganhei anos de vida eu tenho certeza com essa atividade física sono nunca foi um problema para mim tive algum problema quando meus filhos nasceram mas sono não é algo que eu preciso ter uma higiene do sono maravilhosa para conseguir dormir bem e talvez a grande novidade na minha vida tenha sido a espiritualidade e principalmente sobre a forma de meditação a meditação entrou na minha vida esse ano e entrou para dar uma virada na maneira como eu tenho enxergado essa questão e ela não é algo de mimimi ela já tem inclusive uma bela revisão sistemática de 2014 mostrando que a meditação do tipo mindfulness você consegue reduzir dor reduzir estresse reduzir depressão reduzir ansiedade então a gente já tem lastro científico para isso algo com mínimo dolo então eu faço o meu milagre da manhã que é acordar vou ao banheiro lavo meu rosto sento faço meus 15 minutos de meditação preparo meu café faço uma leitura normalmente não relacionada a tema médico de 20 30 minutos e aí eu sigo para o meu dia é algo que eu tenho procurado desenvolver e obviamente sou um cara quem me acompanha na rede social sabe que eu sou um cara muito família então eu estou sempre com a minha esposa faço questão da gente jantar toda noite na medida possível junto tomar meu vinho com ela colocar o papo em dia brinco alucinadamente com meus filhos com o Matheus que ama um futebol um videogame com a minha pequena que gosta de brincar de boneca então pega e brinca de boneca vou para clube realmente tento ser um pai presente por mais que eu trabalhe muito na hora que eu estou junto eu tento ser aquele cara que não está ali ficando olhando o WhatsApp pelo lado do filho eu tento realmente cada vez mais me policiar para isso e estar mais com eles de forma intensa quando eu tiver essa possibilidade perfeito a vida vai muito além do dia a dia da profissão e a gente tem que estar atento a esses outros aspectos também para não se perder transformar a vida só no trabalho e esquecer dessas outras coisas são até mais importantes eu não sei o que você acha Rony mas as pessoas muitas vezes falam assim não ou você vai ter o que você quer ter sucesso no trabalho ou ter uma família feliz cara eu quero os dois eu não tenho dessa de que eu preciso deixar de ter um para ter o outro não sabe então essa lenda de que ou você tem dinheiro ou você é feliz essas dicotomias realmente já caíram na minha vida eu acho que quando você traça planos você é íntegro e você batalha e trabalha por aquilo que você quer dá para você ter tudo agora normalmente o que as pessoas fazem é sentar no banquinho e reclamar ah sim sim sem dúvida sem dúvida elas às vezes se impedem de conseguir ter essas coisas mas quando você vai atrás você vê que é possível sim ser feliz ganhar o seu dinheiro ter um trabalho essas coisas são super importantes na vida Neto você citou a meditação eu gostaria de perguntar uma dúvida pessoal se você recomenda algum recurso para quem quer iniciar nessa prática na verdade eu já vinha flertando com meditação já há algum tempo eu assisti uma palestra em Viçosa uma vez que eu fui dar uma aula lá me chamou muita atenção porque ela foi muito robusta do ponto de vista científico até que ano passado eu estava em Porto Alegre e aí o Felipe Tuono eu acho que vocês até entrevistaram o Tuono se eu não estou enganado me falou Neto eu tenho usado esse aplicativo aqui não ganho absolutamente nada com isso uso o Acora existem muitos outros eu testei por exemplo um que chama Meditze existe dois grandes aplicativos americanos um chama Calm e o outro eu esqueci que inclusive é o mais famoso putz não vou lembrar o nome agora seria o Headspace Neto? Headspace exatamente Guilherme exatamente esses eu ainda não testei mas independente do aplicativo que a pessoa use para mim foi muito interessante porque fazer a coisa guiada me ajudou porque é um negócio que a gente não está acostumado de parar não fazer nada achar que você vai conseguir ficar com a cabeça vazia isso não acontece é simplesmente treinar uma atenção plena saber que você pode assim de vez em quando o pensamento vai voar mas depois você percebe e volta presta atenção ao seu corpo à sua respiração e isso sim quando eu comecei a fazer eu realmente não levava muita fé mas aí de repente minha esposa fala poxa Neto você está muito mais tranquilo você está lidando muito melhor com as situações do dia a dia um dos meus sócios também falou Neto poxa a gente está passando aperto aqui acolá e você está sempre centrado então eu acredito que a meditação tem me ajudado bastante e eu especificamente uso esse o Acora Ah muito bacana Neto vou dar uma investigada nesse porque eu vou admitir que eu tentei esses outros e acho que eu ficava um pouco inquieto com o Headspace especificamente eu tentei por uns dias mas não estava mais sendo uma experiência boa e eu acabei associando uma emoção ruim com ele e acabou não dando certo mas recentemente eu comecei a fazer fazendo parte de uma academia de um ginásio que tem um monte de atividades além da musculação que eu sempre faço e aí comecei a fazer algumas aulas experimentais pilates yoga vou na sauna de vez em quando também é ótimo para relaxar mas no yoga a professora ajuda a fazer algum tipo de meditação guiada ao longo da aula então não fica chato porque é uma prática física também e tem atenção na respiração e eu percebi que isso tem feito um impacto muito grande também então talvez agora sem essa carga negativa que eu associei com o Headspace talvez eu consiga e vou dar uma chance no seu app também achei muito bacana e eu acho o seguinte quando eu comecei eu comecei a fazer efetivamente no início do ano parei um pouquinho e tem hoje eu estava mostrando para uma residente minha tem 44 dias que eu faço ininterruptamente e atualmente eu estou na fase de fazer 15 minutos por dia mas eu tive momentos de fazer 5 de realmente chegar e falar assim eu quero começar a fazer isso eu quero ver o que isso vai representar depois eu passei para 10 depois eu passei para 15 que sai em algum momento eu vou aumentar esse tempo porque eu estou achando que está valendo a pena mas eu estou indo sem pressa estou indo realmente eu acho que isso que você falou de não está sendo bom é algo que é válido a gente tem que escutar sabendo que algo novo normalmente você tem aquela piorada para depois melhorar então talvez reduzir o tempo fazer mais curtinho talvez seja uma dica interessante é eu retomei recentemente estou ainda na fase dos 5 minutos vamos ver se com o aplicativo que você recomendou eu consigo passar dessa fase ou pelo menos fazer ela direito para me sentir meditando de verdade ainda estou com os pensamentos muito atacados nesses 5 minutos mas o importante é começar eu já consegui incluir isso na minha rotina matinal que nem você e agora o próximo passo é deixar direitinho aí vou te falar que se eu conseguir fazer você pode ficar tranquilo que qualquer um consegue porque quando eu comecei a fazer isso definitivamente nem eu estava me levando muito a sério então e foi muito legal valeu demais recomendo inclusive atualmente recomendo aos meus pacientes muitas das vezes que o façam o paciente que está ansioso depressivo definitivamente mostrando que isso não é a solução do problema talvez uma das coisas mais legais que eu tenho aprendido dessa questão de inteligência emocional é as sensações de medo raiva desgosto elas vão continuar a aparecer a questão é que você tem que conseguir perceber que elas estão ali e esperar um tempo processar aquilo ali de forma natural e de repente aquilo vai reduzindo e você toma uma decisão muito mais centrada do que aquela decisão emocional em função de um sentimento que passou por ali então eu acho que eu tenho muito a crescer nisso ainda eu estou engatinhando nisso mas já consigo ver benefício e passar isso para aquelas pessoas que vão me procurar e colocam as vidas sobre minha dirigência então é bem legal excelente excelente é importante a gente saber gerir também a nossa mente a gente fala tanto aqui no podcast sobre o corpo e mover o corpo e nutrir o corpo e às vezes acalmar e pensar na mente e conseguir ter um momento de pausa também na correria do dia a dia é importante também até porque não acredito muito nessa separação cartesiana de corpo e mente as coisas estão mais ou menos integradas então é bacana falar desses recursos a gente mencionou antes de começar a gravar também estava batendo esse papo eu falei que faço um diário e isso tem me ajudado bastante a refletir no meu dia também é uma prática que eu recomendo bastante e para mim é mais fácil do que foi começar a tentar meditação no aplicativo talvez deve estar em uma atividade mas depois de parar e escrever ler um pouco sobre o que você fez examinar seu dia o que foi bem o que não foi acho que todas essas avenidas são muito importantes para a gente cuidar de nós mesmos afinal de contas quando a gente cuida de nós a gente pode ajudar também a cuidar melhor dos outros Guilherme eu fiz um vídeo nesses últimos dias que eu falei um pouco de sexta-feira foi o dia mundial da obesidade e eu fiz um vídeo muito falando olha por mais que eu defenda a comida de verdade low carb pode ser que alguém chegue no meu consultório um vegano que deu certo um sujeito que faz low fat e deu certo e eu não tenho que ficar brigando com essa pessoa como querendo catequizá-la daquilo que deu certo para mim então quando eu falo meditação cuidar dessa saúde mental pode ser que para mim a meditação tenha dado certo para o Ronny não vai dar e ele vai se dar bem por exemplo no yoga e para você seja o diário e está tudo bem o importante é as pessoas tentarem estarem abertas para testar e ver o que funciona para elas especificamente no tema meditação eu queria deixar uma dica de um documentário muito legal que eu vi ele é curtinho são cerca de 20 minutos mas ele vai direto ao ponto tem uma série da Netflix que se chama explicando e um quarto ou quinto tópico que eles abordam é a meditação então é bem legal assim dar uma ideia boa do que se trata isso e como que isso saiu de algo visto como é religioso está muito ligado a religiões orientais para chegar dentro das universidades americanas muito por uma provocação do Dalai Lama e como que a gente já tem evidência científica e como que o número de publicações tem crescido e isso que você comentou de não separar corpo e mente é algo que é dito há milênios e que a gente insiste em não só separar como colocar em subespecialidades é o nefro o hepato o cardio esquece-se muitas vezes de tratar da pessoa sensacional Neto sensacional acho que assim a gente chega na parte final do nosso episódio com uma boa reflexão uma bela frase mais uma vez você pode deixar suas mídias sociais os seus contatos para o pessoal te acompanhar que com certeza quem ouviu até aqui está louco para te acompanhar saber mais sobre você o que você fala bom gente então primeiro queria agradecer é sempre um prazer estar batendo o papo com vocês o trabalho de vocês dois é algo de encher as mães de vocês e toda a família de orgulho um trabalho muito bem feito com muito apreço o livro que vocês publicaram inclusive eu pude resenhar a respeito deles é feito realmente sobre paradigma científico não é uma coisa feita a Deus dará eu há três anos eu estou aí nas redes sociais a minha rede mais ativa ainda é o Instagram é o Dr. José Neto DR José Neto vocês também me conseguem encontrar no Facebook Dr. José Neto se eu não estou enganado o MG meu site www.dorjoseneto.com.br onde eu tenho um blog lá então textos mais densos eu acabo fazendo lá até porque chega uma hora que a gente recebe tantas perguntas que são similares que você faz um texto vou colocar entre aspas definitivo apesar de não existir essa palavra em ciência para tentar otimizar o tempo que é uma variável tão importante eu estou na Nefroclínicas já passei o site para vocês e para aqueles profissionais de saúde que tem interesse no tema saúde baseada em evidência eu tenho cada vez mais divulgado meu trabalho tanto através de lives eu tenho agora o projeto 717 da SBE que toda quinta-feira às 7h17 da manhã eu faço uma live sobre um tema que associa teoria e prática da saúde baseada em evidência estou lançando agora o Em Evidência com o Dr. José Neto que a tendência é virar um podcast e o primeiro entrevistado vai ser nada mais nada menos que meu amigo e bastante conhecido de vocês Dr. José Carlos Souto e a ideia está levando cada vez mais conhecimento tanto para o público leigo quanto para os profissionais tem um curso de saúde baseado em evidência que abre periodicamente por que ele não fica aberto direto porque eu quero dar assistência para as pessoas eu não quero simplesmente vender um curso eu quero que as pessoas aprendam eu quero que elas saiam no final desse curso diferente de como elas entraram valorizando o tempo dessas pessoas e que elas consigam ser no final do curso melhores profissionais e aí obviamente elas vão ter mais sucesso em suas vidas não só profissionais como pessoais porque quando você aprende a otimizar tempo e fazer a coisa funcionar a seu favor todo mundo sai ganhando excelente Neto vamos deixar todos esses recursos indicados aí no artigo completo que vai ficar no site no momento que as pessoas estiverem ouvindo isso ele já está no site também e é claro vamos sempre divulgar o seu trabalho e ajudar a divulgar esses projetos que melhoram a nossa visão de ciência de medicina e a prática em si por isso também que a gente queria agradecer muito pelo seu tempo por ter se disposto eu sei que foi um pouco conflituoso em termos de agendas mas que bom que deu certo para a gente poder aqui se reunir para mais esse bate-papo e ter essa conversa super rica muito obrigado novamente não por isso e que vem o terceiro com certeza Neto dentro em breve a gente pode estar gravando o terceiro episódio porque esses episódios ficam muito ricos é incrível quanto valor que eu acho que as pessoas podem colher com tudo isso que a gente falou aqui hoje então mais uma vez muito obrigado doutor muito obrigado Neto pelo seu tempo e também eu queria agradecer a todo mundo que nos escutou aqui muito obrigado a todos vocês que acompanham o nosso podcast aproveitando né se você gostou do podcast então recomende ele compartilhe com as pessoas que você gosta que também podem se beneficiar e se inscreva a gente está aí em todas as mídias que tem podcast no iTunes no Deezer no Google Podcast no YouTube em todo lugar você pode procurar a gente ouvir os episódios e se inscrever para não perder nenhum dos episódios que saem todas as semanas as segundas-feiras então é isso aí pessoal a gente se fala na segunda-feira que vem obrigado Rony e Neto a todo mundo que nos escutou e um forte abraço do Sr. Tanquinho Fala Tanquinho e Tanquinha esse podcast está sendo oferecido a você por nós isso por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica o Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso e como bônus para você que escuta os nossos podcasts a gente colocou dentro do programa na área de membros especial todos os nossos produtos já publicados até hoje então são dezenas de livros de receitas são centenas de receitas tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto pelo Rodrigo Bomeni pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast e tem tabelas infográficos textos explicativos resumos em PDF um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais então convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica o jeito mais fácil de fazer isso é acessando senhortanquinho.com barra GDC letra G de guia D de dieta e C de cetogênica senhortanquinho.com barra GDC você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros eu vou ter acesso